Sabadão é dia de fala inscrito no ar e depois de uma semana de hiato, voltamos com toda a força. E hoje pra falar sobre Anderson Spider Silva, o maior peso médio da história do MMA, que tá meio calado aí. Desde a lesão na perna na luta contra Jared Cannonier em maio de 2019, em pleno Rio de Janeiro, a gente tem escutado falar muito pouco sobre ele, que é o top 15 mais velho em atividade no Ultimate com 44 anos. E uma vez que o seu retorno está próximo, ele é candidatíssimo a uma das vagas do UFC 250, que rola em maio em São Paulo, o pay-per-view brasileiro de 2020. Vale a pena analisar o cenário de momento, então vamos à pergunta. Olá Renata, meu nome é Dernão, falo aqui da cidade de Castanhal, Pará. Então, eu gostaria que você comentasse, se possível, nessa semana, sobre aquele velho asterisco que tem entre as lutas de Anderson Silva vs Chris Weidman. Sabemos que aconteceu na primeira luta, o Anderson acabou perdendo por muita brincadeira, mas na segunda acabou acontecendo uma fatalidade. Você acha mesmo que Anderson não conseguiria vencer o Weidman? Poderia comentar sobre isso? Abraço! Meu amigo paraense Dernão, muito obrigado por se importar com o quadro, tirar um tempinho pra mandar uma pergunta, mas eu adianto que eu discordo um pouco desse asterisco na primeira luta. Pra mim não teve asterisco nenhum. Essa narrativa de que o Anderson brincou demais e por isso perdeu acabou virando uma verdade absoluta. Mas se a gente analisar bem a carreira, a trajetória do cara, vê que isso é uma constante. Esse tipo de provocação sempre fez parte da estratégia do cara, que fez um pouco mais, um pouco menos, em virtualmente todas as suas lutas. Contra Rich Franklin, Demi Amaya, Thales Leites, Yushi Okami, Forrest Griffin, Stephen Bonner, todas essas lutas você vai encontrar situações e reações bem parecidas. A grande diferença entre todos esses casos é uma só. Antes deu certo, ele venceu. E contra o Weidman deu errado, foi nocauteado. Mas eu não acho que o ato da provocação em si foi o grande problema. E eu vou explicar por quê. Anderson Silva é um dos melhores e mais eficientes, se não o melhor e mais eficiente, contra-golpeador da história do esporte. Todo contra-golpeador precisa ser atacado para atacar. É muito simples. Sempre que você ataca alguém, você automaticamente acaba se abrindo. E o Anderson Silva precisa atrair esse tipo de movimento pra capitalizar em cima. Tanto que as suas lutas contra outros contra-golpeadores, ou caras muito melindrados de trocar com ele em pé, foram as mais chatas da sua carreira. Anderson se alimenta de caras agressivos, que partem pra cima dele. Isso é tudo o que ele quer. E é claro que pra esse estilo de jogo funcionar bem, você precisa ter uma longa lista de virtudes, né? Que vão desde movimentação no estado da arte, noção de tempo e distância perfeito, reflexos em dia, coragem e queixo, né? Pra suportar aqueles golpes que furem o seu sistema defensivo, o que se resume basicamente à esquiva e agilidade. Inclui aí também o fator psicológico, né? Em certo ponto da carreira, Anderson Silva, dentro do octógono, era praticamente uma entidade. Então, muita gente ali tremeu na base, ficou muito ansioso, se drenou e não conseguiu acertá-lo direito. Acontece que, além de muita habilidade, esse estilo de jogo também demanda muito vigor físico. E ele é um dos que é especificamente mais punidos pelo envelhecimento. Quando o Anderson enfrentou o Chris Weidman, o UFC 162, ele já tinha 16 anos de carreira só no MMA, fora todo o passado no Muay Thai. Ele tinha completado 38 anos. O cruzado de esquerda que o apagou não foi o golpe mais pesado que ele recebeu na sua vida. Aliás, nem de longe. Mas aí, depois de décadas e décadas de acúmulo, uma hora a conta chega. E eu acho que a absorção do golpe nem foi o maior problema do Anderson ali. Porque mérito do Asma, ele de fato foi muito preciso. Pra mim, o que pegou ali foi o tempo de reação. O reflexo da esquiva chegou um pouquinho atrasado. E, além disso, ele calculou errado também a distância que estava do adversário. Ele poderia ter dado um passo atrás, ao invés de tentar esquivar e jogar o corpo pra trás apenas com o tronco. E, de novo, esse sistema defensivo exige muita agilidade. Se com o passar do tempo, o envelhecimento natural, você está meio segundo, um segundo mais lento, vão passar a chegar em você. E é muito difícil, pra não dizer impossível, você pensar em qualquer tipo de adaptação e mudança no seu jogo quando você está invicto no UFC em 16 lutas. Porque até aquele fatídico momento, o Anderson não havia dado nenhum pequeno indício de desaceleração. Mas aí, como diz Dana White, presidente do UFC, no MMA você nunca pareceu estar velho, até que um belo dia você parece estar. E o Advan, vale lembrar, é quase 10 anos mais jovem. Tanto que, a partir desse momento, eu venho pedindo aí insistentemente, isso está bem documentado, pro Anderson fazer adaptações no seu jogo. Entender que é um coroa, e pra ter uma certa sobrevida, jogar mais fechadinho e correr também um pouco menos de risco. E a grande prova que foi, de fato, uma mudança de tempos, uma influência direta da natureza da ação do relógio, foi que, de lá pra cá, Anderson Silva tem 6 derrotas, caso de doping e 1 vitória. Eu lembro bem que, na época, o Weidman era visto como a kriptonita do Anderson Silva, alguém que, de fato, poderia vencê-lo, mas não tinha nada a ver com a trocação. Era por causa do wrestling, né? A gente nunca tinha visto o Anderson tão vulnerável quanto na primeira e na segunda luta com o Chelsone, em que ele perdeu ali, no total, 5 rounds completos. Então, por ser um garotão bem mais jovem, invicto, raster all-american, até com mais pedigree do que o próprio Chelsone, e ser bem competente em pé, né? Conseguir trocar com desenvoltura e, pelo menos, aguentar a bronca no setor, muita gente vê o Weidman como o cara pra bater o Anderson. Só que, francamente, eu não acho que o Weidman tava fazendo uma boa luta até o desfecho. O cara tava extremamente nervoso, jogando muito golpe no vazio, com entradas de quedas extremamente telegrafadas, uma coisa que não é característica dele, né? Ele tem um double leg ali que parece um relâmpago. Enfim, pra mim, parecia completamente envolto pelo jogo mental e de provocação do Anderson Silva. Prontinho, madurinho, pra cair na teia, até o momento do erro. Mas vale ressaltar também o quão bom o Weidman é em pé. Na luta seguinte, ele enfrentou o Lioto Machida, era o UFC 175, eu fui lá pra Las Vegas assistir. Eu confesso a vocês que eu achava que ia ser barbada pro Lioto, né? Um Karateka de altíssimo nível, ex-campeão da categoria de cima, que tava fazendo Muay Thai com Rafael Cordeiro, seu córne, e com uma defesa de quedas fantástica. Era praticamente impossível botar pra baixo o Lioto como peso médio. E o Weidman levou essa numa luta que rolou majoritariamente em pé. E de lá pra cá, por mais que ele tenha sido nocauteado várias vezes em sequência, ele tava indo bem em pé contra o Yoel Romero, até ser nocauteado por aquela joelhada voadora do Capiroto quando ele tentou entrar em queda. Ele venceu os dois primeiros rounds em pé contra o Ronaldo Jacaré até ser apanhado no terceiro. E também ia muito bem obrigado contra o Luke Hockhold até tentar dar aquele chute rodado ridículo. Pra quem não sabe, o Weidman é cunhado do Stephen Wonderboy Thompson, né? Multicampeão de kickboxing, pra mim o melhor striker da categoria, até 77 quilos. E treina com ele há muitos e muitos anos. Até hoje eu só vi o Weidman ser dominado tecnicamente em pé sem muita solução pro que tava acontecendo pelo Mussace. E contra o Dominic Reis, na categoria de cima, ele não aguentou a pressão, o punch de um cara bem maior do que ele. Então por tudo isso, não acho que exista um asterisco no primeiro encontro do Weidman com o Anderson. Acho que faria mais sentido, por exemplo, não seria uma mentira, dizer que o Weidman não pegou o Anderson no auge. Já no segundo encontro, a fatalidade é óbvia, mas quero ressaltar duas coisas. Em primeiro lugar, de novo, o lance do desgaste do veterano, da idade, né? Depois de aplicar 50, 100, 200 mil chutes na carreira, um quebrou a uma canela já bem desgastada. E dois, há um mérito do Weidman sim, ele fez a defesa do chute baixo de forma correta, né? Ele abriu o joelho pro Anderson canelar. Então também não foi uma geração espontânea que aconteceu pro Weidman. É claro, de 200 mil chutes, ele foi agraciado com a mega cena da virada, mas ele também tem sua participação. E pra finalizar, não acho que qualquer outra luta faça sentido pra esses dois que não a trilogia. Além de toda a carga histórica e emocional que existe, entre eles, os caras ainda estão em momentos muito parecidos. O Weidman hoje virou um veterano, vai completar 36 anos e vem de 5 derrotas por nocaute nas últimas 6 lutas. E o Anderson a mesma coisa. Nos últimos 7 anos, ele venceu oficialmente apenas o Derek Bronson. E sim, acho que mesmo hoje, o Anderson tem alguma condição de vencer o Weidman, ainda mais com o rival em baixa no pior momento da sua carreira e com dúvidas até sobre continuidade. Não sei se o brasileiro seria favorito pela questão da idade, mas acho que os dois entregariam uma luta bem competitiva. Até porque foi só no ano passado que o Anderson incomodou, até certo ponto, o atual campeão Israel Adesanya. Só que, mais uma vez, infelizmente o UFC não concordou com a minha tese. A gente já conhece o destino do Chris Weidman, que vai pegar o sueco Jack Hermanson num fight night dia 2 de maio. Olha só, uma semana antes do UFC 250 em São Paulo. Um pay-per-view. Então a gente ainda tem que aguardar sentado qual é o destino do Anderson Silva e certamente será emparelhado com alguém que não faz tanto sentido para o seu legado quanto o Chris Weidman. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. Para vocês faz tanto sentido como faz para mim essa trilogia? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E por favor, continuem mandando vídeos para o Fala Inscrito. O número do WhatsApp é esse que aparece aqui embaixo. Sempre com o telefone na horizontal, não na vertical. Na vertical não dá para usar. E perguntas de até 30 segundos. Muito obrigado pela audiência de sempre, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.